Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e vamos fazer esse vídeo brilhoso igual essa arte da Irelia com novas skins grátis para todos, algumas dicas para obtenção, boa mudança nas recompensas gratuitas do Loozinho e breves recados para a comunidade. Espero que o vídeo seja ótimo para todos, esse é o último conteúdo de junho, foram quase 700 novos inscritos aqui no Notting Games além, é claro, dos muitos likes. Coraçãozinho e muito obrigado pelo apoio de todos vocês aqui no canal. Recadinho rápido 1, ontem eu mostrei todas as skins da nova promoção semanal, para quem quiser conferir é só dar uma olhadinha nesse vídeo que está no formato de card e na descrição. Recadinho 2, no dia 28 a LCS dropou a skin da área de R$ 1.400 que foi prometida nessa liga. Para o CBLOL, nada até agora. Assista o CBLOL ao vivo no site do Loozport.com para quem sabe você ser o surtudo ganhador da skin polêmica da área. O drop deve acontecer nesse domingo mesmo. Contexto, todo ano jogadores que alcançam Honra 5 ganham um token dando prêmios grátis no Loozinho. Recompensa 1 possível de resgate através desse token é a skin exclusiva do Twitch medieval e também vem o campeão caso você não tenha o personagem na sua conta. A recompensa 2 possível de você pegar no token de Honra é a skin do Wawik Cinzento, novamente vem o campeão também caso você não tenha o WW. E a recompensa 3 possível para você resgatar são as cromas relacionadas às skins do Twitch medieval, Wawik Cinzento nessas cores bem aqui. O problema é que a loja de Honra 5 tem apenas 8 recompensas diferentes e estamos indo para o nono ano do sistema. No meu caso eu tenho um token sobrando que pode me dar a última croma faltando quando eu conseguir um novo token de Honra 5. Esse ano não vai ter mais nenhuma outra recompensa para eu pegar e vai ficar simplesmente esse token batendo sem o ter no que gastar efetivamente. E aqui está escrito que fala que novas recompensas serão adicionadas. Por essa razão a Riot deve fazer uma boa mudança nas recompensas grátis do LoL adicionando mais cromas raras grátis para as skins do WW e Twitch. Até porque nesse ano não vai ter mais com o que eu gastar e vai ficar simplesmente esse token batendo. Então esse ano de 2024 vai trazer novas recompensas. Outra possibilidade é a Riot adicionar as skins do Aksha ou Mausaha junto dessa nova mudança com atualização nas recompensas do token de Honra já que não vai ter no que a gente gastar. Isso eu espero porque muita gente não conseguiu pegar a skin do Aksha e do Mausaha. Se eles colocassem no token de Honra 5 seria uma segunda chance para você pegar esses conteúdos. De qualquer forma minha dica é o seguinte. Se você tem um token de Honra 5, guarde pois ele nunca some do LoL. Esse ano a gente vai ter algum tipo de mudança nos prêmios. Seja colocando mais cromas no WW ou colocando novas skins ou até mesmo nos cromas para o Aksha e para o Mausaha. É o que eu mais queria até porque eu já tenho tanto a skin do Mausaha quanto a skin do Aksha e todas as outras questões da parte da Honra. Sobre o sistema de Honra eu tenho mais dois comentários importantes. 1. Desabilite o chat. O sistema de punições por chat da Riot é muito rigoroso. Se você tomar uma punição dessas, adeus às recompensas porque vai ser muito difícil evoluir. Se você caiu para baixo da Honra 2, saiba que vai demorar muitos meses para você voltar a subir na Honra. Seja um jogador menos tóxico que em algum momento a Honra volta. De acordo com a Riot isso demora, pois é uma forma de punir a toxicidade da comunidade. Então se você quer ganhar recompensa, não fique falando no chat, não fique sendo tóxico que aí você continua evoluindo a Honra normalmente e você não cai para ficar desse jeito bem aqui. Sobre a nova skin grátis para todos, a Riot nunca estabeleceu um critério que defina quem vai ganhar a skin 3 Honras do ano. Contando que Aksha e Malzahar são midlaners, Twitch é ADC e Warwick é jungler, continua faltando uma skin de Honra tanto para suporte como para top laner. Anos atrás a Riot mostrou esse teaser de Honra com 3 pilares diferentes, talvez um desses seja relacionado ao Malzahar e o outro do Aksha. Para quem seria o terceiro? Deixa um comentário para eu ficar sabendo quem você acha que pode ser essa nova skin 3 Honras. Na minha opinião, pelo menos, eu acredito que essa nova skin 3 Honras vai ser para um suporte. E a lane que mais precisa dessa skin de Honra, haja vista que dá para improvisar Aksha e Warwick no top. Então eu acredito mesmo que vai ser suporte, já que é a lane que não foi agraciada com nada relacionado à parte de Honra, pelo menos em comparação à top lane que dá para improvisar esses dois personagens. No momento, eu estou Honra 4.0 e você? Continue jogando, evitando usar o chat e jogando um pouco todo dia que logo você consegue a Honra 5. Todos os anos que teve esse sistema de Honra, eu sempre consegui a Honra 5 jogando dessa maneira, usando esse sistema que dá para pegar essa skin de grátis de boa. Belezinha? Deixa um comentário para eu ficar sabendo o que você acha desses prêmios de Honra e o que a Riot podia melhorar. E se puder, não esquece do curtir e de se inscrever. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!